Leite em Octávio Agora acabou o sossego Leite em Octávio Reboque Pancadão Reboque Pancadão Abre a perna que eu tô chegando Querida, querida Cheguei 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 Spiner Alto Balance E Sound Digital Amplificadores Chica, chica, chica Trepa, trepa, trepa Chica, chica, trepa, trepa, trepa Apoio Jopta L Sound DJ Distribuidora e Equipe Arreados Então joga a bunda no chão, com o copo na mão, só não derruba não, 9 reais Então joga a bunda no chão, com o copo na mão, só não derruba não, 9 reais Então joga a bunda no chão, com o copo na mão, só não derruba não, 9 reais Galo as notas, descura e vai, chugão, 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 chugão do popão BJ e o Otávio, a vibe que contagia a galera Reboque pancadão, acabou o sossego Leite em Optávio O Mômba mai chegou O Mômba mai chegou O Mômba mai chegou Umba mais chegou Umba mais chegou Reboque pancadão Acabou o sossego O papai chegou 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 Oh my god Oh my god Spider Auto Valence E Sound Digital Amplificadores Oh my god Oh my god Reboque pancadão Acabou o sossego Oh my god O papai chegou O papai chegou Oh my god 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 Reboque Pancadão. Acabou o sossego. O brabo tem nome, DJ Votávio. Reboque Pancadão. Spider Auto Valence e Sound Digital Amplificadores. O brabo tem nome, DJ Votávio. O brabo tem nome, DJ Votávio. Tchau.